Eita minha gente, olha, será que aquele buraco que tá ali vai encher hoje? É minha gente, forte ali ó, com a luz apagada, tá certo? E o buraco aqui ó, enchendo-se de água. Dá pra ver ali né, não vou sair porque eu tô com a minha princesinha aqui na porta. Mas tá ali ó, Rua João Paulo de Miranda. Essa é a situação pessoal, presta atenção ali ó, lixo na galeria. Olha, tá vendo? Essa é a situação da Rua João Paulo de Miranda. Buraco enorme. Uma rua só trabalhador, isso aqui é coisa muito feia. Que aqui embaixo só gente que trabalha. Isso é uma rua, um absurdo que todo mundo trabalha aqui. Na porta da minha casa tá um buraco, ninguém pode sair, ninguém pode entrar, isso é coisa muito feia. Entendeu? Isso aqui tem que ser, mas vou te falar no meu filho, sai e vai pra escola. Tá entendendo? Isso aqui é uma absurda. E a escuridão, e o poste ali? E a escuridão. Meu marido, a gente não sai de noite. Sai disso, a escuridão. Sai de dino. A gente teve no meio da Muriçoca. Meus filhos pegaram o Covid. Meu marido pegou o Covid, eu peguei o Covid. Me libertei agora pouco, porque sai feia minha gente. Isso aqui a gente sai e pega as baratas. A gente sai e pega as baratas. Sai com as mais feias do mundo. Sai de dentro, Ricardo. Sai com as mais feias do mundo. E está aqui, mais de oito dias segurado. Está aí, agora vai se encher de água. Vai acabar com a rua. Meu marido, você pode sair de casa. Um trabalhador, você pode sair de casa. Eu faço isso. Não posso nem arrumar. Um pessoal vai ganhar material, porque não vem. Gastou 700 reais. Pode consertar a caixa de gordura da minha casa. E não pode dizer por quê. Porque a rua está intermitada. Minha gente, isso é um absurdo. Cadê o prefeito que disse que é prefeito? Me diga onde aqui está esse caralho. Eu votei no meu prefeito. Não estou vendo isso aqui não, minha gente. Isso é a coisa mais feia do mundo. Isso é a coisa mais absurda que eu estou vendo. Isso aqui a gente sobrevive para ter. Muita gente aqui tem o seu ponto de trabalho. Muita gente aqui. Isso aqui é um ponto comercial. É uma rua comercial e residencial. É uma rua comercial para todo mundo. Prefeito, cadê o senhor? Que disse que ia dar o melhor para nós aqui. Cadê? Cadê? Perdoa, viu? Essa é a cobrança. Isso é uma humilhação. Mas a gente tem que cobrar mesmo dele. Isso é uma humilhação, Ricardo. Mas vamos ver se muda. Isso é uma humilhação. Eu saio de casa numa chuva dessa. Vai comprar o leite do meu filho. E olha a situação. Olha a situação. Olha a situação onde ela vai ter que nadar para poder chegar desse lado. É, para sair de casa. Para sair de casa. Tem que ser assim. Entendeu? Por isso que eu digo que não saio de casa. Porque o prefeito está aqui. É uma bosta. Eu faço nada. Eu quero amor. Olha, é o que eu já disse isso, viu? Não, não. Isso é um absurdo. Olha o buraco. Grava seu buraco. Leva até lá. Vamos lá. Isso é um absurdo, minha gente. Eu tenho quatro crianças em casa, hein, cara. Olha o buraco que tem. Olha o buraco que tem. Olha o buraco que tem. Isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, ó. Isso aqui é um absurdo. Cuidado, vem para cá, vem para cá para tu não cair aí dentro que já está um absurdo. Cara, é você, prefeito? E se disse, prefeito, cadê o senhor? Cadê? Minha família veio aqui e teve que sair com o Uber lá embaixo. Coisa que nunca aconteceu. Está entendendo? Prefeito, senhor, ore pela comunidade. Vamos ver se ele é cristão. É, só que eu digo, ore pela comunidade. Está entendendo? Sério, isso aqui, isso aqui não é certo. Eu ia gravar na TV essa branca, hein. Isso aqui é muito feio. Olha aí, pessoal, aí, ó. E está cheio. É porque não dá para mim chegar perto. Porque, ó, olha a correnteza de água. Olha a correnteza de água. Eu não vou nem... Está muito forte. Ó, e lá dentro do buraco está cheio. Olha. O que caiu, caiu. Dá para ver mais ou menos como é que está o redimunho lá dentro, ó. Isso aí é um buraco fundo da bolinha. Vai acabar com a rua, viu, pessoal. Mas, é uma situação caótica. Muito grave. Cadê o prefeito? Cadê, Sivaldo? Coragem de mudar o quê? Sivaldo, filho de Deus, cadê você? Bora ver isso aí. Isso aqui para ver o comércio. Aqui para todo mundo é o comércio. Cadê? Essa é a cobrança, Sivaldo. Falta a tua agir, vice. Agora para o bem da população de garanhões. Não é para o teu próprio bem, não. Vamos lá. Obrigado.